Bom dia, bom dia. Ouvintes da Rádio Orbital, sábado temos jogo. Olha, por falar em sábado, temos jogo. Rubem Dias, nós tínhamos dado que ele estaria com os pés numa chance acida, mas como tudo é o mundo no futebol. Rubem Dias no Tottenham. Ok, eu não gostava, mas pronto. E no ok, Barcelos está à frente e ganhou o Porto e continua nos primeiros lugares do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. J.J. embarca para Lima, no Peru, e diz Nunca vi nada igual na minha vida. E nunca vai haver, nunca vai haver isto. Isto é de no Benfica. Nós também andávamos ali à volta do autocarro. Por favor, depois nós falamos sobre isso, por falar em Benfica, Bruno Laje, afinal, fica ou sai? Fica. Bom, e também há novidades do Dakar 2020, que terá um percurso com 75% de areia e 11 portugueses, marcarão presença. A Rita falou que o Bruno Laje fica, mas ele pode não ficar? É, temos notícias vindas diretamente do Benfica. Eu gostava de saber quais são os vossos contatos. Ah, isso nunca... Eu nunca saberei. E eu te garanto, já falamos sobre isso, não é, Bruno France? Essas e outras informações a partir de agora, aqui nos Homens do Jogo e na Dona da Bola. Vamos a um pequeno break e voltamos com todas as informações. Bom, a nova Camus tem um cartão perfeito para si, que deseja viajar com a segurança, que não deixe com certeza com as taxas de Camus, o seu cartão internacional. Eu já faço um grupo de visualização no meu pessoal. Já está? Não, está no Jogo de Jogo. Eu pego o Jogo de Jogo e faço um grupo de visualização no meu pessoal. Não sei se eu nem conheço a minha página. A gente está todo lado, está na página dele. É quem é para as pessoas. Mas, talvez... Garden Man, pô, que fio e cheiroso, mano. Sério. Esse deve ser top, né? É ok. Você tem a de aranha e ele encorpa, eu sei que está já com o cabelo, ele encorpa a fibra do cabelo. Ele é bom mesmo. Eu tenho mais um... Eu queria ter a de aranha e ele faz o... O teu filho, o filho usa... Não, não. Se eu tenho um novo, contato com os purais. E Max Olizoso. Não, não. Eu pensava que ia dar bom para o Durão. O Durão vai ficar assim. Não, não. É louça. É louça. E tu é louça. Não, não sei o cheiro. 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 É forte assim também. Cheira bem. Claro, mas é positivo. Sim. Não, não é bem. Cheira lá. Nós temos um óleo de barba, para a reanheamento de barba. Ele é de amarelamento. E é de odor para quem fuma, não sei o que, ele que tira o cheiro do cará. Ah, isso é bom. Foi daquilo. Eu não usava. E foi daquilo. Aqui não dou. Aqui só precisa achar. Mas olha, eu não estava de comprar para dar um pedo. Não, não sei o que é isso. É que é o que parece. Deixa ele vai encher. O que é que está aí, né? Estamos de volta com os homens do jogo e a dona da bola, aqui na sua rádio Orbital, hoje, quinta-feira, 21 de novembro de 2019. Agora são 7 horas e 6 minutos. Temos 13 graus na Grande Lisboa. Daqui a pouco a Rita vai falar sobre o tempo. Fernando, sobre o trânsito, mas temos que ampliar, começar a ampliar os destaques. Falávamos aqui em Bruno Laje, em Damas, em não sei o que é lá. E o fato é que algo diferente aconteceu essa manhã. Como assim? A Rita chegou com o cabelo molhado. Tanto do meio banho. Por isso é que cheguei um pouquinho mais tarde. Eu acho que ela vai ter uma reunião. Não vou. Ela faz igual eu, quando passo o gel, é que depois eu tenho... Não, eu precisava ir tomar bem porque ontem, ontem, portanto, não tomei. Ixi, não tomei. Não tinha tomado na noite anterior, cachorro. Nossa, então já, mais de 24 horas sem banho, é do mesmo. Eu tomei todos os dias. Ainda bem que existem seus eodotes. As coalitas, as coalitas. Não, eu fico toda assada com eodotes. É verdade. Eu sou meio alérgica. Mas tem aquelas que são naturais. É H neutro. Ah, sim. Há umas que são praticamente 99% de água, que se usam nos bebês. São as únicas boas para mim. Eu uso para mim a cavelinha, para não há. A sério? Tem que ser neutro, porque é uma raça yorkshire, toda delicada. Aquela raça, minha esposa compra aquelas coalitas de pH neutro, com 99% de água. Exatamente. Essas são muito boas. Gosto muito. Só para pensar nisso, eu tenho que se meter. Já. Só que não posso sair daqui. Ah, por isso. Mas não vou ter reunião, não. Tu és cheirosa. Sabem que eu não uso perfume. Só me lavo. Malta, só me lavo. Não. Olha. Cheira bem. Cheira bem. Obrigada. Qual que cheira bem, então? Cheira sempre? Não. Não cheira sempre bem. Cheira? É que o Fernando está falando bem, mas quem está nos acompanhando em direto pelo facebook.com barra os homens do jogo e a dona da bola está vendo que o Fernando está fazendo com as mãos um gesto, como quem disse, mais ou menos. Ele está a usar. Depois de ter fungado. Fungado. Ai, oh, Fernando. Eu cheiro tão bem, meu Deus. Cheira. 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 Cheira a bebê. Até podemos passar isso. Cheiras a bebê. Obrigada. Tomar banho, isso não é notícia, porque eu tomo todos os dias. Mas ontem não tomaste. Então, vamos continuar a frente porque tomo todos os dias. Ontem não tomaste. Assunto encerrado. Não, não faz? Agora fala. Agora eu quero interromper. Não, não tinha mais nada para dizer. Só a minha higiene. Já disse que os Dodotes, os Dodotes, os... Até da Maria Cândida, ela falou todo dia. Não. Por acaso, ok. Então, vá. Uma coisa que eu vejo. Dodote é um planeta. É uma marca. Não me interviste. Uma pessoa usa... É como dizer... Banho de gato. É. Só que um banho de gato com mais higiene. Tá bem, mas eu não uso boletos para eu lavar. A gente não leva isso a sério. Nós estamos aqui nesse momento. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta. Quase sexta. É quase sexta. E sábado temos jogo aqui na Orbitá. Jogo grande. Diz, Bruno França. Diz que eu quero te ouvir. É muito top. Eu quero ouvir. Vocês vão gritar tanto. Diz. Eu espero que sim. Espero que eu não falo. Relato, vocês ouvintes. Querem um relato a sério. Um relato com emoção. Não, eu vou contar. Agora sou eu que estou a falar. Com licença que eu vou falar de cima. Querem um relato a sério. Não. Um relato de um jogo com emoção, com a verdadeira emoção do futebol. sábado a partir das 20 horas ou um pouquinho antes a final da Libertadores Flamengo River Plate pela voz de Bruno França. Não, é sério. Fernando Moura. Não, não. Vocês vão ouvir um relato do Bruno França com a emoção do futebol brasileiro que bem merece de Jorge Jesus, português. Portanto, teremos aqui uma transmissão nunca vista nas rádios em Portugal. E ouvida. Será às 20 horas, na rádio orbital. O jogo começa às 20. O jogo começa às 20. Teremos que entrar um bocadinho mais cedo para poder falar as instalações, as instalações, os detalhes das equipes. Os patrocinadores. Os patrocinadores. Então, começa mais cedo. Talvez, temos que já consultar o nosso. 15 minutos antes seria o ideal. Ok. Oito minutos. Apenas para que vocês imaginem a cena. Eu estava, por volta das 22 horas. Estava com um pouco d'água durante o tempo. E agora? Opa. Opa. Derrubaram a minha água, né? Não. Simplesmente eu trouxe esta tudo. É a minha. Vai, adianta. Diz lá. O que é que querias dizer? Então, eu estava como um rei ontem, às 21h48, mais ou menos. No trono. Sentado com o telefone. No trono. Aqui, não é viva a voz? Aqui é qual? Alta voz. Alta voz. Alta voz. Alta voz. E nós estávamos combinando essa emissão. E eu falava, o Fernando seria muito engraçado que a nossa colega esteja com a Armeida. Se estivesse conosco. Eu não posso, eu estou a trabalhar. De que horas você trabalha? É à noite. Os concertos começam cedo, no Superwalk and Stop, começam por aí, por volta das nove, oito, nove. E no domingo vou gravar a banana papaya, portanto, eu gostava até de ter um minuto a trabalhar. Sim. E se a segunda-feira vou estar um bocadinho no cenário. Enfim, pode-se ligar e nós o atenderemos. Por acaso, nós podemos ligar uma vez para vocês. Nós quem? Pois não sei, vocês não dormem juntos, não é? Para o Fernando ou para o Bruno. Nós, banana papaya, ligar para vocês. Muito bom, eu adoraria. Por acaso que estamos. Mas assim, é direto assim, naquelas lives. Eu adoraria. Já vi aquelas lives, elas colocam o gajo na parede. Então, isto é assim? É. Mas nós não temos, eu pelo menos não tenho nada a dever. Eu posso me pôr na parede aqui, lá, aqui, daqui. Mantém-se firme e irto, não é? Firme e irto. Irto. Não sei. Então, que lá que não morre. que é uma trana. E o Vê vai chegar lá, vai ficar tudo... Bruno, o que é isto? O que é isto? O que é isto, Bruno? Olha, vocês... Bom, notícias... Notícias, não é? Vamos, vamos. O tempo e o trânsito. Como estamos no tempo? O tempo chove, não chove. O que é que acontece? Só uma coisa, você ouvinte, temos notícias direto, aqui, nos jogos, diretamente vindas do Benfica. Olha, e ontem, a gente estava vendo no Instagram. E uma outra, escrocita-se, mas... Exatamente. E ontem, estava a ver o Instagram. Hoje chove, joelho lágrima... Não, mas antes disso, tenho uma coisa para vos dizer, eu sei que já disse, eu estive a ver a nossa página, dos homens do jogo, e os homens do jogo e a dona da bola, PT, sigam no Instagram. No Instagram. Meu, onde é que está a dona da bola aqui? Eu preciso fazer um zoom no máximo para ver a dona da bola. Diz lá, os homens, está grande. Agora, 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 quando eu voltar ao meu momento, eu falei, ou não falei? Eu falei assim, eu preciso falar urgente com o meu design para que ele possa... Mas chama o designer. Ia. Mas chama o designer. Ia. Eu falei assim, eu preciso falar urgente, porque você viu a postagem da imagem do Cristiano Ronaldo, aí o Fernando falou, vi. Eu falei, vi o tamanho que saiu a dona da bola. E a do Jesus, cuida. Vi. Eu falei, então, nós temos tudo para ter um apontamento no nosso livro de reclamações. Não, mas olhem que... Amanhã. eu percebo. E eu achei que a senhora Rita Camarneiro Durão não havia visto isso. Mas ela viu. Ah, vi, vi. E mais, e mais. Mas a alteração já foi solicitada. É para o caso... Então... Eu gosto de assistir ao Facebook. É o João Ivo, bom dia, rapaziada. O Zé Ferreira, bom dia, Malta. Bom dia, Zé. Ah, Ruto, programa top. Desculpa, ele aparece aqui. Pois, antes de conversar. Então, vamos ao tempo, então. Já estava lá a nota. Mas, olha, nota devidamente registada, apontada e já, pelo Bruno Fence, devidamente corrigida. Ontem mesmo. Já foi para o livro de reclamações antes da sua reclamação. Veja como a gente pensa em você. Contra a minha vontade. Para mim, eu tiraria a dona da bola. Completamente a dona da bola. Ora, está fácil. É só, é que, é só, é só, é só dividir mais um tempo. Não, deixa ela agarrar para mim. É que já está, já está apagado aquilo. Aquilo é mesmo próprio para quando eu, quando eu me for embora, é que eu já ser só com um apagador. tchau. Luísa Camarneiro, você é a verdadeira dona da bola. Não, é top. É a nossa psicóloga. Por isso que vai aumentar, vai ficar maior que os homens do jogo. Olha, e para não usar a dedução. Ela nem vai usar a dedução. Ela está fuzilada para a dedução. É top. É top. É top chato. Top chato. Top chato. Bom dia, Adriano. Obrigado pelas suas aulas. Do nada, sim. É, bom dia, Stefan. Stefan está no caminhão agora a conduzir e todos os dias no ovo. Obrigado, Stefan. Está no caminhão mesmo. do... Não, não. Não, não. Aqui é daqui, olha. Estás a ver, Stefano, aqui do lado direito. Óbvio, Bruno França, estás a ver, ouvindo. Olhem, no tempo. 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 É Lisboa. Olha, eu vou já dizer que chove. Hoje chove. Na sexta. Não chove hoje. No sábado, não chove. Não chove sábado? Não. Bom, bom. Chove só um bocadito, mas não será muito, é 20%. Domingo chove. Ai, na segunda também. Bem, enfim, vamos às temperaturas de hoje. Hoje também chove. Chove às oito da manhã. Deixa eu ver quando é que chove mais. Chove às onze da noite, às duas da manhã, às cinco. Pronto. Máxima para hoje será de dezesseis graus em Lisboa, mínima de doze. Neste momento são de dez graus. Não estás no momento, não está frio. Está nada mal. No Porto temos máxima de treze graus, mínima de dez. Em Leiria, máxima de quinze graus, mínima de onze. Em Porto de Mós, máxima de quatorze, mínima de dez. Em Hong Kong, máxima de vinte e dois graus, mínima de dezessete. E em Bangladesh? Ah, está muito calor. Em Sintra? Não. No Bangladesh não tem aqui, mas tem Rio de Janeiro. E nós temos que saber o Rio de Janeiro. Aqui é São Paulo, não é? Aqui ninguém mora no Rio, aqui ninguém quer saber do Rio de Janeiro. São Paulo, se faz favor. Mas o Flamengo não joga no Rio, joga no Lima. Lima, 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 Peru. É assim, o Rio de Janeiro? É o Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro. há mesmo picardia entre São Paulo e Rio de Janeiro. Mas não tem problema, eu vou aqui ver São Paulo. E o Flamengo, sem ganhar Libertadores, vai para o Mundial, pode conquistar um título que o Brasil tem. o Joinville nunca aditou. Exatamente. Mas olha, o Joinville é rumo a Tóquio, mano. Não está na terceira divisão, primeiro, não tem a da placa. E a quarta. No Brasil, são dois que até a quarta. Só que no ano passado, a gente estava fora de série. Fora de série, mas fora das divisões. Fora, fora, né? Como a língua portuguesa. Que equipa fora de série, sim, estamos fora de todas as séries. Exatamente. Ora, no Rio de Janeiro, máxima de 27 graus, mínima de 21. Só para saberem. Está quentinho. Está quentinho para receber o Jorge. O Adriano Costa, aí está a dizer, coitada da Rita, saindo em sua defesa. Obrigada. Também se chamava Costa. O Adriano Costa. Bom dia, meus amigos. Hoje acordei cedo, até que enfim, Adriano. Deve ser de um de velas. Bruno Oliveira, está a ver. O Adriano. Não sabem que eu sonhei com o Bernardo Silva hoje? O Adriano, a gente não já gosta. O Adriano, sonhou. Sonhei com o Bernardo Silva, sonhei que estávamos, eu não sei, já estávamos num jantar. Estava com o meu Pedro, também, atenção. O Dura? Estava com o Duras? com o Duras. E estava também o Bernardo Silva, que tirou uma foto comigo e abraçou-me. Assim, assim por cima. E assim, o Bernardo Silva, tão simpático. Quem iria? Ele é? Ele parece por causa muito simpático. É mesmo. Então vá. O trânsito, é isso? É. Bom, o trânsito hoje, complicado, pessoal. Olha, eu vi um acidente, eu vi para cá. Muito complicado. Isso é que vem, verdade. Muito bem. Não linda coisa. Não é que não é saída para se acabar. Complicadíssimo aqui o trânsito. Malta, então é o seguinte, nós temos um trânsito muito complicado na Marginal, Cascais-Lisboas, decorrem trabalhos devido ao tal risco de derrocada que nós falamos desde segunda-feira e, portanto, a corte da via da direita em São Pedro Estorio e o Parede, trânsito parado nesta zona hoje. E na N247, há obras ali na Terrugem, o trânsito bastante condicionado em vários períodos do dia. E agora, nesse momento, o trânsito também parado. Porto Salvo, ali na altura da zona desportiva, trânsito muito condicionado, tá bom, pessoal? E, portanto, no dia 24 de novembro, entre as 9h30 e as 12h30, ali na Avenida Engenheiro Arantes de Oliveira, que é o local da partida, por causa do... Sim. Ah, não, desculpa, já estava fazendo o Tome. Por causa da partida ali, haverá uma prova desportiva de corrida, portanto, teremos ali, naquela zona de Porto Salvo, o trânsito muito condicionado e bloqueado. Ali em Vila Franca, em Lisboa, na 1, na altura de Vila Franca, carga na saída do quilômetro 25 de Vila Franca de Chile, completamente ali no meio das vias. Acesso agora foi reaberto com previsão de vários cortes e, portanto, temos ali o trânsito muito complicado. E, aqui na altura de Sacavém, devido ali na rua Miguel Bombarda, nós temos uma situação de um acidente onde o trânsito também está bastante condicionado ali perto da Avenida Miguel Bombarda, que já não está nada difícil por causa dos trabalhos que existem e, ainda mais, esse acidente piorou o trânsito. Na segunda circular, no sentido Aeroporto Amadora, nós temos aqui o trânsito que flui normalmente, no sentido contrário, o trânsito começa a ficar bastante lento. E no eixo norte-sul, perdão, o eixo norte-sul não, no sentido na A2, sentido margem sul-Lisboa, nos acessos do tabuleiro da ponte 25 de abril, trânsito bastante lento. É isso. O trânsito. É tudo? É tudo por agora. Eu estou a ver... Desculpa. Isso não é... Oi? Oi? Opa! Oi! Nada. Vamos ver aqui se nós conseguimos aqui ver alguma área. Ah, é o Fernando. É o meu. É o meu. É o meu. Já daí? É o meu. Eu estou na nossa página do Instagram. Desculpa. Então, vocês seguem. E vocês ainda não me seguiam. Como não seguiam? Eu sigo. mas eu já fiz esse nível. Hoje a Rita... Ontem ela estava... Eu cortei. Ontem eu vi o programa, eu vi que ela estava realmente um nível acima. Sempre. Mas ela sempre está... Mas hoje ela está começando... Acho que eu estou brava. Acho que não. Não sei. Eu até tomei banho para ver se ficava mais... Eu estou bem disposta. Não parece? Não? Não. Mas eu cortei ontem... Eu acho que ela está bem disposta. Eu cortei ontem. Hã? Ontem... Ontem ela... Não sei. À noite. Não? Não. Acho que 9 da noite estava em casa. Eu também. Só que aproveitei e foi antes para desfrutar. Desfrutar. Foi uma almoçarada. Sim. Tive uma almoçarada com a Joana Gama. Hum! Eu vi... Eu vi o posto de ela com a Joana. Olha, Luiz Bastos nos ouve todo dia fanzaço da Joana Gama. Ok. E meu nome? Mais ou menos. Como assim, Fernando? Mas vou estar calado para dizer isso? Quem é? Quem é? Como é que ele se chama? Luiz Bastos. Fala com o Luiz Bastos. Luiz Bastos. Ele é ovo. Ele é ovo. Todo costas voltadas para ti, Luiz. Eu também gosto muito da Joana. Esse aí você pode ligar para ele e pôr-lo na parede. Dê-lhe o contato dele. Ele autoriza. Ok. Bom, brincadeira. Luiz Bastos foi o que é fã do Barão da Vida. Ah, tão carinho. Beijo para Luiz. Vamos falar uma certa... Vamos falar do Benfica, Bruno. Vamos. Mas antes, nessa onda aí de abraços, eu quero aproveitar aqui. Tem uma página no Facebook que eu conheci recentemente. Ah, verdade. Se chama Recessão Orientada. Repete o lado. Aqui está Recepção Orientada. Recepção Orientada. É, Recepção Orientada. Mais um estilo português que eu acho que é o correto. O que é isso? O que é que aí vai, meu Deus? É uma página de descorto. Alô? Estão ouvindo. Estamos ouvindo. Deu aqui um... Desculpa. Está bem, Fernando. Está bem. Diga, 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 diga. Diga, diga, diga. Desculpa. Então, é uma página de descorto. Tem várias histórias, curiosidades, notícias relacionadas ao descorto. E ontem até fiz contato. Eu não sei o nome da pessoa, mas me respondeu muito educadamente no Messenger. E eu acredito que a página tem a intenção de informar, de resgatar a memória, de trazer notícias boas do futebol. É uma página que não quer polemizar, não quer entrar em confusão como a gente aqui. É um programa diferente, um programa soft e a página também. Eu gostei muito da página. Conversei com alguma pessoa que deve ser o administrador da página, não sei o nome dele, mas quero fazer aqui o registro e parabenizar. O trabalho está sendo feito lá. Tem 52 mil curtidas. quem quiser curtir e olhar, vale a pena. Recepção orientada. Grande abraço a todos aí que fazem parte desta página no Facebook. Muito interessante essa página. Muito interessante. E o nome outra vez que vocês são orientados. Exatamente. Recepção antes do acordo ortográfico. Também um abraço ao Rui Prata. Bom dia, Malta, equipa 5 estrelas. Obrigado. Obrigado. Rui Prata. Rui. Rui. Ora, agora sim, vamos falar do Benfica. Do Benfica? Eu gostava. O que está rolando lá? Pois, o que está rolando mesmo? Uma outra. Ontem é o final do dia, mais o início da noite, nós temos uma pessoa de dentro da estrutura do Benfica e não é uma pessoa qualquer. Me passaram algumas informações que eu acho que são muito interessantes. Vamos começar pelo Rubem Dias. Está bem? O Rubem Dias é um atleta que nós tínhamos dado na semana passada de que o Pepe Guardiola ou o Manchester City teria para o mercado de janeiro em torno de 115 a 130 milhões de euros disponíveis para contratações para reforçar o plantel. Está de inverno mesmo. Sim, continua. Para reforçar o plantel e um dos alvos dessa equipe do Pepe Guardiola era o Rubem Dias. Defesa do Paul Lesboa e Benfica, jogador de 22 anos, uma defesa que cai muito bem na Premier League, por ser rápido, inteligente, sai muito bem com a bola dominada, joga com os dois pés, pode jogar no setor de esquerda da defesa como setor direito. Um líder nato, ele é capitão do Benfica aos 22 anos. Portanto, é um jogador que já estava identificado. Mas, nós dizemos no futebol que hoje é verdade e amanhã é mentira. E muitas vezes as notícias que são dadas ou que nós colocamos, aqui no caso não é uma notícia, são especulações e o futebol é especulação. Porque hoje, o que é verdade, de repente amanhã pode ser mentira, depende muito do empresário, depende muito do mercado, depende muito do assédio, da aceitação do atleta, da família, enfim. na série de situações, clausões contratuais podem mudar. De repente, estão à mesa sentados para assinar e por uma única cláusula ou por uma situação da esposa, tudo muda. E são histórias dessas que nós conhecemos. E o Rubem Dias, neste caso, já é, já tem um interesse do Tottenham. É simples. O José Mourinho, ontem contratado pelo Tottenham, é um treinador com um peso enormíssimo no futebol, é agenciado pela Gestfoot, que é do Jorge Mendes. O mesmo agente que também agencia o Rubem Dias, o Jorge Mendes. Este mesmo Jorge Mendes que tem uma entrada enormíssima no Cipólios Boira e Fica. Portanto, o que até início dessa semana o Rubem Dias já estaria, já teria um pré-acordo verbal, isso vale o que vale no futebol, com a equipa do CIT, com a Gestfoot, com a Gestfoot, sendo agente do Mourinho, o Mourinho passando a estar no Tottenham, já dizem que Bruno Fernandes do Sporting já é um dos alvos, mas ele está no todo jornal. Isso aqui não estamos a dizer nada de novo. Hoje de manhã está estampado no jornal a bola, não temos problema em falar, a questão do interesse do Mourinho... A chamada de capa da bola é Mourinho abre porta a Bruno. E a chamada de capa dos homens... Que não é o França, é o França. E a chamada de capa dos homens do jogo e a dona da bola é José Mourinho muito interessado em Rubem Dias. Portanto, essa é uma notícia nossa dos homens do jogo por um contato que nós temos diretamente do Benfica. Portanto, essa situação já mudou muito e o José Mourinho quer levar um defesa do estatuto e da estatura do Benfica, um jogador alto, para o Tottenham. Desculpem, eu ia só dizer que ontem dissemos que o Bruno Fernandes era Benfica. Houve um ouvinte que disse que o Bruno Fernandes não é Benfica. Mas, eu já descobri. eu disse com algumas pessoas e disseram impossível. Impossível. O Bruno Fernandes não é... Atenção, nós temos o maior respeito pelo ouvinte, o ouvinte líquido e a sua opinião e a opinião do ouvinte será sempre muito bem respeitada. 21, 940, 10, pode ligar. Liga. Nós atendemos e falamos com você. A opinião do ouvinte é isso. Em relação ao Rubem Dias, como o Rubem Dias poderia ir para o Manchester City e pode ir para o Tottenham e quem está fazendo a negociação é o mesmo empresário? É o mesmo empresário do jogador com o Tottenham. Do jogador com o Tottenham. Que não é o mesmo do Cap Guardiola. Sim, só que como esse empresário tem o aval, vamos dizer assim, do Mourinho, eu acho que é muito mais fácil o Rubem Dias ir para o clube do Tottenham do que para o Manchester City. Acho que o Manchester City caiu, hein? E é notícia de primeira mão. Os homens do jogo é dona da bola com ele. Fernando Morais. Somos nós todos aqui. É, mas é uma informação importante. E se ela se confirmar, não é questão de ser verdade, mentira, é negociação. É negociação. Isso é um mundo do futebol. Infelizmente, o jogador nessa época se torna um produto. Exatamente. E esse produto pode ser negociado com um, com o outro. Não é questão de leiloar, de não estou depreciando a pessoa, o ser humano, mas os empresários, obviamente, querem obter lucro e os jogadores também. E o Bruno falou uma coisa importantíssima, Francisco. Exatamente isso. Vamos supor, eu tenho interesse, eu sou o Benfica e a Rita é o Spiderman. Eu quero que seja assim, tá bem? Eu posso ser o Benfica. A ideia em mim, pode ser? A ideia em mim, eu sou eu que mando aqui. Eu sou o Benfica, eu sou o Benfica, e tu és o Sporting Club. Ou o Belenês, sim. Não, eu tenho mais dinheiro que você. Sim. E o Bruno França é o jogador que está aí no mercado. E você quer contratar o Bruno França. O Bruno França falou, tá bem, eu vou para a Acadêmica porque eu jogo aqui no Casco da Rua do Joinville. Ele joga no time qualquer lá do Brasil. É Belenês. Belenês. Ele joga no Joinville, no clubezinho lá da terrinha, não sei da onde. Posso terminar, Bruno França? Não me cortes, faz a palavra. Ok? Tu és do Joinville, ponto final. E a Rita é do Belenês, e o Sul do Memphis. E a Rita diz, eu quero o Bruno França. E a Rita já acertou tudo verbalmente. O Bruno França vem para Portugal para fechar o negócio com o Belenês da Rita Camarneiro. Mas eu que sou o Benfas. E já sei que tu és um jogador até muito bom. Eu chego e falo, olha, Bruno, sei que você está vindo para Portugal e eu te ofereço o dobro. A notícia que foi dada é que tu já estavas acertado com o Belenês, cai por terra. Porque eu chego na frente e com o jogador. Ah, mas isso é uma onda. Isso é uma onda? Isso é o nosso de cada dia do futebol. É o que costuma acontecer. Portanto, o Bruno França não é contratado pela Rita Camarneiro. O Dubl, né? Então, e eu pagar a viagem e... É, acontece. Mas o Benfas... Não, não. É um juízo. O Benfas derruba o dinheiro. Derruba o dinheiro. E sabe o que tu faz? Empresta dois ou três jogadores para te calar a boca. Ok, então tá bem. E o Benfas trabalha muito com isso. Olha, daqui dois ou três atletas que o teu clube está aí um bocadinho assim... Precisa aí de uns reforços. Nós colocamos aí o defesa, o médio ofensivo. E atenção, quando jogar contra o meu Benfas, esses jogadores não jogam. que são a culpa. Ah, ok. E se o Mourinho está aqui? O Mourinho está aí? Então vamos ouvir o Mourinho. Consegue traduzir? É, não... É, mas... Consigo, consigo. Consigo, consigo. Como é que está o processador? O processador está... O Mourinho está a lente. Está a 20%. Então, vamos ver o que o Mourinho fala. Porque, um... Hoje ainda é frio e... Trabalho na sábado, Trabalho na sábado, Trabalho na sábado, Mourinho na sábado, primeiro... Dего cluster. Choça, memos, mas... Trabalho na sábado, Trabalho, Trabalho, Trabalho na sábado. A primeira vez youtuber. Então, em termos do médico departamento, eles estão praticamente livre. O que foi difícil esta semana? O que foi mais fácil porque os jogadores foram mais motivados? É difícil. O difícil é quando o jogo é difícil. É sempre difícil. Especialmente para as pessoas que realmente importam sobre o trabalho, sobre ser um futebol profissional. Mas depois você pensa sobre o próximo jogo. Você faz o mesmo. Quando você ganha, você tem que continuar. E você tem que se concentrar no próximo jogo. Imagina quando você ganha, você tem que fazer mais. Eu não disse nada de extraordinário. Quando perde, temos de fazer mais. Quando ganha, temos de pensar no próximo jogo. Vamos começar a treinar. Vamos treinar na sexta, sábado, domingo e segunda a jogo. Exatamente. Vai fazer treino por treino, focar nos treinos. É isso. A paixão pelo sotaque do Mourinho. O inglês dele, ele devia dar uma... Eu até gosto do sotaque. Só que não parece que está lá há tantos anos. Ele já lá vive. Lembramos que o Mourinho, desde 2004, quando ele sai do Porto e vai para o Chelsea, ele foi para a Inglaterra. E atenção, mas antes disso, o Mourinho era um tradutor. Bob Hobson, ele esteve no Porto como tradutor. O Mourinho começa no futebol, sabe como o Bruno? Atenção alta e... Um apaixonado pelo futebol, mas como tradutor. Atenção alta do Brasil, sábado e domingo, não é o gelado. Sábado e domingo. Tem o gelado, não tem? Boito. Muito bom. Sim, nós temos forçamento também. Adoro. Bom, Rita, calma. Olha, por falar nisso, vamos aqui... E aqui as informações batem quando nós falamos do Mourinho interessado no Rubem Dias, porque uma das lacunas da equipe do Tottenham é no eixo da defesa. Apesar que tem o Dabson Sanches, temos ali... Agora, imagina... Desculpa interromper, mas eu fico imaginando o Benfica. O Benfica. Que já tá precisando de um lateral direto, que faz parte do setor defensivo. Sim. Precisa de um médio que tenha criatividade. E se o Rubem Dias sair, tá certo que entra uma dita. Bom, é isso que eu ia tocar nessa parte. Nesse momento, a cláusula contratual de rescisão... Por isso que o ouvinte diz, as pessoas dizem... Ah, os contratos estão na mesa. No Brunelage o contrato está na mesa há mais de três meses. O do Rubem Dias está... O contrato está em cima da mesa há mais de quatro meses. O Benfica quer renovar com o jogador, aumentar a pausa de rescisão, aumentar o ano do coordenado e aumentar o ano de permanência no clube. Pra quê? Pra justamente com esse ataque dos tubarões, o Benfica não só tentar ter maior poder de negociação. Agora, eu pergunto uma coisa, rápido, para o Defesa Central. E o Jorge Mendes também faz o Vieira ver isso. 66 milhões é muito dinheiro para o Defesa Central. É muito dinheiro. Por melhor que seja. Agora, claro que a torre de rescisão, se fosse renovado o contrato, iria para 90. Então, nesse momento, o que o Jorge Mendes faz? Malta, o Vieira... Vieira, tens aqui uma baita defesa, é um ativo no mercado, vale mais de 60 milhões. O Tottenham compra. Vocês ficam felizes porque tem 60 milhões com 10, ele vai no mercado buscar aí um Defesa com a qualidade. Agora, uma coisa fica. Existe cada vez mais. O Vieira anda tremido, vai fragilizado no seio dos benficistas porque dizem que o projeto do Vieira seixar o europeu é uma mentira porque os jogadores são formados e mal são formados e mal se destacam os são vendidos. O Sanches, o João Félix... O Renato Sanches, agora, ele estava no... Estava no bairro da Munique, não tinha espaço, o jogador estava muito triste. Exatamente. E eu vou aqui porque eu já não lembro do Renato Sanches. Não, não, é que é tanta informação e nós muitas vezes... Está no Lilo, claro. Está no Lilo e lá joga. Ainda bem. E deve estar a fazer o meu treino. Eu gostava muito do Renato Sanches. Seca a água do radiador? O que é isso? Seca a água do radiador? Não percebi. Bruno, mas você tem radiador? Tem radiador. Não seca a água do radiador? Não. É que um dia antes. Ah, o radiador vai no outro dia, seca a água do radiador. Não sei quem está a falar. É... Olha... Um beijinho ao Alfonso Lopes. Meu Deus do céu. E a professora Lênia. A professora Lênia do meu filho, a prof. Lênia. A estoura. A prof. Suzana é todo de novo. Eu tenho. Eu tenho. A prof. do Bernardo. Eu sei que ela é louca. Eu tenho. Porque o meu filho estava por causa da delícia. E tal. A prof. Lênia. A doutora Lênia. Um grande abraço. Doutora. E a Andreia Paixão assistiu ao programa. E o pessoal vai entrando aqui. O Rubem Dias, depois vamos dar a notícia, ele esteve ontem na Amadora. É? Na cidade da Amadora. Eu gosto da Amadora. Gosto? Eu tenho uma novidade. Gosto. Não é novidade. Gosto. Gosto também. Parece que William e Harry ainda não se falam. É sério. Como é que é possível? Dois irmãos tão pequenos. Os irmãos reais. Irmãos reais. Eu também não falo isso do meu irmão. De costas multadas. Nada real isso. Deixa lá. Deixa lá em Joinville e fica me ligando que não meia emprestado. A sério? Não, estou bem cá. Não meia dinheiro. Fontes da revista People garantiram que os irmãos não têm estado em contacto um com o outro. E foi no documentário Harry and Menken, An African Journey, que os Ducos de Sussex revelaram a pressão por que estavam a passar desde que assumiram o seu funcionamento. Para piorar ainda mais a situação, o príncipe teve uma série de desentendimentos com o irmão William, os quais se mantêm até hoje, conforme nota a revista. Agora, pergunto o que é que haverá, o que é que terá acontecido entre eles os dois. Não faço ideia. Mas acredito que seja o facto de ele andar a desabafar sobre a sua vida que faz com que o William não goste muito. Até porque eles foram muito perseguidos por paparazzi e pela imprensa. Vocês não estão a ouvir por não. Como, Rita? Hã? Como assim? Eu estou agora mantendo isso entre irmãos reais do William e do Harry e vocês não querem saber. Olhem, mas também tenho mais polícias. Não, ela já se ligou que a gente está fazendo isso. Cristiano Ronaldo, afinal, não casou. Não casou? E não vai casar. É sério, está enrolando a menina. É verdade. Conta lá, Rita. Conta lá essa informação. Conta lá. Conta lá que nós queremos ouvir muito. É só isso. Já acabou. Cristiano Ronaldo, afinal, ainda não casou. Não? Não. Mas aí está enrolando a menina. 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 É assim. Passou de 10 meses de namoro. Tem que casar. A mais? Então é assim. 10 meses de namoro. Não. A partir do 10. Tem que casar. Tem que casar. Mas é assim, nós falamos... Durel, é assim, Durel. Durel. Ele está a dormir, mas ele depois vai no Facebook e vai ouvir. Durel. Eu olho nos olhos. Casa... Olha. Se até dezembro... Se até dezembro... Se até dezembro... Se até dezembro... Falou que o cabelo dela estava bem e não sei o que. Está melhor ainda depois da manhã... É história... No Brasil a gente fala... História para boi dormir. Esse papo não tem. Convita a camardeira... Eu estou a falar com um amigo... Pronto. 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 Olha para mim. Os dois. Assim para ele. Olha. Já foi resolvido. Citação com o gajo da bomba... Que eu apago a cinza. Pode falar. Pode falar. As de Setúbal. As de Tritais de Débora. Évora. Évora. E mais virão. Pois então. Porra. Tem vários distritos. Uma pessoa tem que acompanhar bem. Próximo. Será. Santarém. Já não se cobraram. Eu já estou mudando do Mafra para o Corvaldo. Corvaldo? Corvaldo. Tu é um... Não. Estou decidindo. Cheguei no país. Cheguei no país ontem. Tu queres que eu comece algo. É o Vira-Casaca. Não. Vira-Casaca. Estou escolhendo, meu. Vira-Casaca. Eu percebo. Estou do Iriz Serena. Nuno Felipe Augusto. Bom dia, Nuno. O Renato está lesionado. Ele está dizendo que o Renato está lesionado. Não foi convocado por isso. Obrigado, Nuno Felipe Augusto. Não sei quem é. Nuno. Obrigado pela sua audiência. Não são os teus amigos que vêm. Não. Não são. Eu sério. Só estou a dizer. Não são. Não são os teus amigos que vêm. Pronto. Bom. Olha, eu tive... Ah, eu não contei a história. Vocês vão deixar de falar. Por favor. Esse meu amigo que jogou no Iriz Serena. Como é que ele chegou? João Pereira. Quantos anos tem? Não sei. Tem perto de 30. Já parou de jogar? Sim, já parou de jogar porque ele está lesionado. João Ferreira? Ele teve no casamento. João Pereira. Ele foi ao seu casamento com o pé partido e desfrutou bem à mesma. Agora, a questão é. Os casamentos são muito caros? Ele teve a dizer. Não. São muito caros. Não são. São, são. E há pessoas que não dão prenda. Ah, oh, oh. Oh, Rita. Ah, não se calhar não descobriu a nossa secação. Eu não. Não, não, não. Li. Felicidades. Ou vouchers pré... Será que ele vai vir? Será que ele vai vir? Ou um guia de noiva? Exatamente. Não é bom mesmo. Vamos dar uma máscara de manhã? Não. A minha prenda para a Rita Camaraneiro já está dita. Pedro Durão Um dia mesmo Cabaleireiro, spa, pé Mão, depilação Não é mão, depilação eu gosto Tudo E pé, e pé, e spa Pronto, tá bem, obrigada A minha esposa está dizendo isso Vou dar tudo isso pra Rita e pra mim Até agora nada, amor Deixa eu dar a parte A lua de mel é comigo A lua de mel é comigo Vou ver um hotel e Odivelas Basta dar isso Uma tour city de Odivelas Olha, bem bom Ele gosta, ele adora Odivelas Olha, o Pedro Durão, meu namorado, adora Odivelas Eu não, ele é do Sporting, eu sou do Benfim Ele gosta de Odivelas, eu não gosto de Odivelas Boa, vamos lá ver o que é que isto vai dar Os polos Não, nós não somos muito parecidos Só que nos gostos não é sempre Malta, no sábado Nós vamos fazer a emissão do jogo Entre Flamengo e River Plate E esse jogo vai passar indireto aqui na Orbital A partir das 20 horas Bruno Francis e Fernando Moraes Talvez 15 minutos antes E nós queremos agradecer aqui ao Mundo ao Quadrado Do nosso amigo Romeu Mundo ao Quadrado Sempre a cuidar da sua empresa Da sua imagem Então você que quer colocar uma montra Quer adesivar Ou fazer algum tipo de comunicação visual na sua loja No seu comércio Enfim No seu escritório Como todo mundo fala Por exemplo Imagem corporativa Design gráfico Impressão offset Impressão digital Vinil autocolante Recordado em plota Decoração de montes Decoração de viaturas Lonas impressas Etc Etc Podemos inclusive Fazer a decoração da carrinha da Orbital Olha Não deve ser feito Então se você tem um carro E pretende fazer isso O Mundo ao Quadrado Ele sem dúvida alguma Pode ajudar Deixa eu dar uma Só uma Uma xiga Mundo ao Quadrado Sempre a cuidar da imagem da sua empresa 216 016 866 É x6 O chefe pegou a A mala A mala e saiu O chefe foi do mesmo Bom Continua 216 016 866 É o telefone do Mundo ao Quadrado Quem vai estar conosco também E nós temos um produto aqui Para quem está nos acompanhando pelo Pelo Facebook Facebook.com Barra os homens do jogo Nós temos aqui uma pomada Temos aqui uma marca de barber profissional Exatamente É uma marca de barber Mas o produto que eu tenho É uma pomada modeladora Para os homens Exatamente Essa história de ficar usando gel no cabelo Caiu por terra É Agora eu ganhei Uma cera Uma cera É da Garden for Men Garden for Men Produtos de barbearia Produtos profissionais E eu estou à espera também do meu creme de cobre Da Garden O seu creme de cobre Que é o nosso cooper da Garden E eu quero tanto usar E depois Amanhã O fogo estará conosco E também A cutelaria Lisbon Com as carnes mais nobres de Lisbon Essa já conhecida por favor Sem dúvida alguma As carnes mais nobres de Lisbon Pois é Se você quer Eu imito E agora Fernando Nós temos aqui O Flamengo Embarca para Lima Com festa da torcida das ruas Sem dúvida alguma Tem havido muita festa No Rio de Janeiro Pois é Imite bem, não imite? Imite bem Eu captei o teu ritmo E é mais fácil É igualzinho Eu tive uma curiosidade aqui na cutelaria Que dez putos foram lá na cutelaria Perdão Sentaram lá E falaram assim A gente quer um Tomahawk para cada um De verdade E foi? Aí todo As pessoas Mas tem um quilo Tomahawk Não, não A gente quer saber o que é o tal do Tomahawk Que a gente ouve lá na Orbital É sério? É sério E a gente quer saber O que é um Tomahawk E o que é um chuletão Mas manda o Tomahawk E acredita que cada um Comeu muito mal De um quilo Nessa faixa Eles se reuniram Ou veio o programa Foram lá E cada um Cara, é impossível Comer sozinho Olha que eu sou o Gordonão De verdade De verdade Eu como bem Eu estou falando sério A um quilo de carbo Pô, mas Um quilo, mano É muita coisa Mas enfim Os putos que nos ouvem aí Eu não sei o nome deles Beijinho para eles Mas um grande abraço Vocês entraram para a história O proprietário lá Da fatelaria Não acreditou Eu nem o proprietário Não acreditou Ficou assustado Realmente E eles choram E Selvagens É um prazer Se fosse na picanha Descrição Ia ter prejuízo Mas enfim São esses os nossos patrocinadores Talvez teremos o Boss Pizzaria O nosso amigo Paulo Fernandes Também se não estiver conosco Está no nosso coração Olha lá, Paulo Lá em Santeria de Azoia O Boss Pizzaria Desde 1996 De pais para filhos E o Paulo Fernandes Que é treinador de guarda-redes E vamos ter ainda O prazer de entrevistá-lo aqui Para falar desse trabalho nobre Que é o trabalho Do treinador de guarda-redes Como é o Fácil Também faz parte Do corpo técnico O roupeiro O massagista O médico O fisioterapeuta Pessoas que Às vezes não aparecem Mas tem um papel fundamental Para o desempenho da equipe É todo um staff E uma estrutura Então um abraço Para o Ricardo Romba Da 4keeper 4keeper também Conosco Brevemente E aí tem o O Ricardo tem um sócio também Que houve Houve, houve Houve uma coisa engraçada Ele não lembra o nome do sócio Não, eu não conheço Eu não conheço o sócio do Ricardo Não sei quem é Ah, não sabe? Ia falar com o Ricardo Ao telefone Com outros assuntos Inclusive aqui do nosso programa E eu falei Olha, quando eu saio do programa Sabe que eu tenho um programa ligado? Sim, sim Já sei Tenho ouvido Não sei o quê Meu sócio chegou outro dia Aqui na rádio A dizer que está ouvindo um programa Engraçado Interessante de desporto É sério mesmo Eu fico sempre obrigada Quando Quando Salto ou elogio As pessoas Não, mas é bonito Mas é fixe Agora Que eu fico um bocado Enormiada Mas é verdade Tá bom Sim Então, mas queres partilhar O que é que Não, não quero mais partilhar Mas olha O Ricardo Roma Muito obrigado Querem ouvir a festa A partir do Fabrício Verdade Olha, só uma coisa Flamengo Notícia Hoje, 5 horas da manhã Eu liguei os canais Que normalmente passam Televendas, Bruno E Rita Estavam todos em Lima Os canais aqui De Portugal Em Lima Depois eu fui para a TVE Olha Jorge Jesus Eu sempre tenho a oportunidade É notícia da Europa toda De ver o que aconteceu Na saída dos jogadores Do Ninho do Urubu Para o aeroporto Vocês vão ficar abismados E o Jorge Jesus Disse que nunca viu Nada igual Na vida deles Mas vamos tentar ouvir E imaginar O que se passou Imaginando milhares Milhares e milhares E milhares de pessoas Muitas Gente mesmo Olha que tá só começando É muito importante O ano Que você apoie o Flamengo Eu amo o Flamengo Eu amo o Flamengo Isso aqui é veia Tá vendo na veia Eu tô passando mal Eu tô passando mal Eu não tô aguentando Eu nunca vi Só vi um brasileiro Ficou ótimo Ficou do Brasil Mas tá parando mal 10 mil pessoas Foram ao centro De treinamento do Flamengo Desejar sorte Enquanto isso Os jogadores faziam O último treino No Rio de Janeiro Meio dia e 43 O ônibus Com a delegação Deixou o Ninho do Urubu Os jogadores filmaram E exibiram nas redes sociais Cerca de 5 mil rubro-negros Esperavam os jogadores No terminal de cargas Do aeroporto internacional Tô aqui Na entrada Do terminal de cargas Com essa multidão Que aguarda passar Do time do Flamengo Pra passar Aquela energia Antes do embarque Pra ali Eu vou mostrar pra vocês Imagens, gente De um mar de gente Chegando aqui Gritando Torceda E não para De chegar Torcedor Vou agradecer Aqui a todos os torcedores Que fizeram silêncio Agora Me ajudaram A fazer entrada Na hora da liberdade Às duas e quinze da tarde O ônibus parecia Ser levado nos braços Dos torcedores Mas quando se aproximou Do terminal A grade cedeu E algumas pessoas Ficaram feridas A polícia usou Gás de pimenta Pra tentar Conter o tumor Às quatro e meia Da tarde Horário de Brasília O voo Noventa e três Oitenta e um De Colô O número É uma referência Ao ano De mil novecentos E oitenta e um Quando o Flamengo Conquistou a Libertadores E o Mundial E toda essa energia Foi junto Pra Líder O canto A euforia Os gritos São o jeito De dizer Boa viagem Olha Impressionante 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 É uma coisa Brutal Daquilo que a gente Vê e ouve E aqui Não tem noção A gente A gente tá falando No mínimo No aeroporto Umas trinta mil Pessoas Trinta mil Pessoas No aeroporto Mais de dez mil Pessoas No centro de treinamento No rinho do Urubu O que me chama a atenção É que Das dez da manhã Às duas da tarde O povo tava trabalhando Matou o trabalho Matou o trabalho Não é Joaquim Gomes Não é Rui Quintas Não é Antônio Jorge O top Isso é Por acaso As imagens são Incríveis Incríveis Só que a gente Falou fora do ar Uma coisa muito importante Repita Repita É bom que ganhe Não é Imagina Nós estamos Dizendo que isso Do céu Ao inferno Num segundo E portanto é assim Apesar que eu acho Que o Brasileirão Ameniza isso Ameniza 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 Mas não Eu garanto uma coisa O Benfica Vocês estão aí Dizendo que Jesus Vai ajoelhar Eu não acredito Eu acredito piamente Que o Flamengo ganhe E o Jesus tem Muita capacidade E eu sou Olha E o Boca e River O que o River fez Na La Bomboleira La Bomboleira É um dos estádios Mais difíceis De jogar No mundo Mais complicado Por quê? Porque é um caldeirão Aquilo Lembra que eu perguntei A Bombonera Ficam em cima Mesmo ali É uma caixa É uma caixa As bancadas São quase na vertical E o que o River fez Dentro da La Bomboleira É como se fosse um esporte Em Benfica E é um clássico É um clássico do futebol argentino É o maior clássico Não é um débil Porque não são da mesma cidade Mas é um clássico São as duas maiores rivais É um É a boca do Maradona Então assim O que o River fez Eu não sei O Flamengo tem que Mas ele jogou muito bem Equipa taticamente em campo E de certeza absoluta Bruno e Rita e ouvintes O treinador do River Plate Já tem tirado a medida Completamente A medida da equipa do Flamengo Não tenhamos dúvidas sobre isso Vamos a um break Daqui a pouquinho Nós voltamos Com mais informações do Flamengo Temos uma informação Quentíssima de Bruno Laje No Benfica E também A possível saída De Rubem Dias Depois nós voltamos Com mais informações Aqui nos Homens do Jogo E na Dona da Bola E já E já E já Olha como passou A primeira parte E já E já E já Olha o que passou Ah pá Estas imagens Os homens do Jogo Deixaste de acabar a música? Deixaste de acabar a música? Onde estava o vermelho? Agora tem a música. A música não toca. O imposto sobre veículos e o imposto de circulação. Este ou fora, fim de semana sem impostos. Este ou fora, o seu considerável voto na Gran Luz Zona Óptica. Com olhos nos seus olhos, apoiados na tecnologia mais recente. E por técnicos altamente especializados em que esperam ter a sua visita. Zona Óptica continuando-se a olhar por si. Pois e só é que é um botão de motor ou injetores? Ah, tinha a porta mal fechada. Não, eu vi logo. Não foi o que eu disse. Sabe aquele amigo que sabe tudo, mas não acerta uma? Na Midas tem profissionais dedicados e descontos até 50% em grandes marcas de pneus, mais 80 euros na retoma dos antigos. Eu não tenho. Obrigada. Quem diz melhor? Diz Midas. TurboTec. Os seus possíveis têm um diagnóstico automóvel, reprogramação e filtro de partículas. Sentem problemas com perda de potência com subservados, rejeição consecutivas e nível de áudio alto nos permais. Regente a sua visita. Ligue já para o novo 911 aqui em seguinte. Ou consulte a página turbotec.pt. TurboTec. A sua equipa de confiança. O ideal. RESTAURANTES PALOS RESTAURANTES PALOS RESTAURANTES PALOS RESTAURANTES PALOS Com a entrada do outono chega a chuva de Captur-se a Carecar, viaturas de abril de 2019 em estado novo, desde os mil quilómetros pelo preço incrível de 16.490 euros. Garantia de fábrica e direção autónoma para empresas. Modelo Captur Exclusive TCE, Polo LED e maduração. Captur-seu na Carecar em Louras, Carecar na Malveira ou em Carecar Polo Fetil. Lumos do Outono Oito horas. Três graus. Bruno Frasac, Fernando Moraes e Rita Cabarneiro. Apoio. Não me cambie os cartões Just For You. Cotelaria Luiz Baird, Ferry Streetwear, Luís Moraes, o seu assento e no plenário. Bruno! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos começar a falar. E se tiver segunda hora agora com o Bruno. Não está. Não está aí, não vai. Ô Bruno! Tudo bem? Coto. Tudo bem, então? Acho que eu venho para vocês. Vita. Onde está o Bruno, Vita Cabarneiro? Não sei. Eu acho que estou bem à casa de Deus. Onde está o Bruno, Rita? Não sei não, está sim, vai. Onde está o Bruno, o França, Rita? Os ouvintes do Facebook saem que ele não estava cá. Estava um grande substituto. Um grande, fantástico substituto. Querido, meu amigo. Bruno França, olá, Bruno. De volta. Sem dúvida alguma que ele voltou. Voltou. E eu voltei tão rápido, sabe por quê? E agora, pra secar, porque aqui é o meu lugar. Como é que estamos? Ah, não, não está. Não está lá. Eu estou. Ela está no... É o seguinte, eu voltei porque eu ia em dois minutos. Dois minutos eu levei pra fazer o cartão da nova criança. Em dois minutos. E é verdade, é verdade. Dois minutos é o que é preciso. É o que é preciso. Você que não tem um cartão de crédito, você deseja ter um cartão de crédito, foi à banca e não deram um cartão de crédito pra você, você pode ter. Pode. Pode. Pode ter, porque a Nova Cambios tem um cartão perfeito para si. O cartão Just For You é um cartão pré-pago que pode ser carregado em euros, dólares, libras e reais. E você tem condições muito competitivas e é perfeito para simplificar a sua vida. Conheça os cartões Just For You da Nova Cambios, pois há um perfeito para si. A seda novacambios.com e a Nova Cambios, sem dúvida alguma, vai auxiliar você. Que deseja viajar, que não quer ter surpresas com as taxas de câmbio do cartão internacional, que deseja controlar os custos das viagens de trabalho da sua empresa. Enfim, o cartão Just For You também proporciona a você fazer aquelas compras online que você não consegue porque não tem o cartão de crédito. Então, é muito fácil ter o cartão Just For You. Em dois minutos você vai lá, preenche o formulário em novacambios.com e sai de lá com o cartão Just For You. E você que quer sair bem num negócio imobiliário, você quer vender ou comprar a sua casa, você pode, sem dúvida alguma, ligar para o Luiz Moreira. Ele é o agente certo para o seu negócio imobiliário. Ele pertence ao grupo Remax e recebeu o prêmio Clube Presidente com mais de 150 imóveis vendidos. E o Luiz Moreira, sem dúvida alguma, é o agente certo para o seu negócio imobiliário. Se você pretende vender o seu imóvel ou comprar um imóvel, contacte o Luiz Moreira através do 965-229-377. 965-229-377. Fale com o Luiz Moreira, pois ele vai lhe atender e vai oferecer o estudo de mercado. 965-229-377. Eu vou voltar agora com a Arita. Quero saber da Arita, o que aconteceu no hóquei? Ora, no hóquei o Barcelos está a dar banho de disco, não é? Não é bola, é disco. No hóquei é... Ou, Fernando. O hóquei. É disco, não é? É um disco. O Barcelos venceu o Porto e continua nos primeiros lugares do campeonato nacional. Ele está comendo. É, está comendo. Está comendo. Está na primeira divisão. Os minhotos que tinham vencido na última jornada o Sporting no Babilhão João Rocha por 4-5, ganharam em casa aos campeões nacionais por 7-4. Continua no topo e o rótulo de candidato começa a ganhar forma na equipa de Paulo Pereira, que é o treinador, então, da equipa do hóquei de Barcelos. Certíssimo. Está muito forte, está muito forte. Eu, por acaso, nunca vi um jogo de hóquei ao hóquei. Vai, Rita, vai, 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 vai no pavilhão, o Grosso França também. Isto é gelo, é só... Não, não, mas o gelo também é bem engraçado. É ainda mais rápido o gelo. Pois é, é mais curto, é mais pequeno. Não, e é de uma intensidade o jogo, vai a perto. Vale mesmo a pena, até porque eles dão-lhe um bem. Por isso, força Barcelos. E hóquei, atenção, está escrito aqui no site com sem hóquei. Não sabia que não se punha hóquei. Eu sempre vi como hóquei, não é? Hóquei. Pois, mas não. Há aqui um o, que é de cocó, u, e, i. Portanto. O que é o quê? O que é de cocó? O que é de cocó? Nós temos aqui. Não, o que é de cocó. Não, é um quê, um quê. Hóquei com o quê. Ah, com o quê, de cocó. Sim, nós temos assim. Olha, e é engraçado, falar em modalidades, sabe que a gente deu outro resultado do handball, né, que o esporte venceu, uma lista. E eu estava vendo depois, por acaso, eu estava vendo com o Gustavo, meu filho, no final do dia. Sabe que os adeptos, as plaques do esporte deixaram os jogadores mão no ar? Como assim? Tipo, muito mal. Sabe que o esporte, quando acaba de jogar, tem os jogadores vão até a claque e começam a bater palmas. Esporte, 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 e vai aumentando a velocidade desse esporte e a bater palmas, como a seleção da Islândia criou isso no último ano de 2016, os adeptos. E tem esse protocolo. E o esporte venceu, o Boa Vista, o hockey não tem nada a ver com a confusão. Acho que os jogadores, os atletas, da modalidade, seja o clube que for, e os jogadores foram lá para confraternizar com os adeptos, os adeptos deixaram os jogadores sem resposta. Muito mal. Estranho. Muito, muito mal. Mas isto não é de bom. No pavilhão João Rocha, não é? Não é de bom. Não é de bom. Estranho até porque o Sporting está a vencer. E os problemas políticos do clube não tem nada a ver com as modalidades. Claro, mas só temos apoio aos atletas. Ora, muito bem. Mas parabéns a essa equipa de Barcelos aí de Ogre, que é fortíssima. Muito forte, muito forte. Também temos o Dakar. Querem que eu dê já a notícia do Dakar? Dá uma vez. O Dakar vai começar já para o ano, em 2020, e foi ontem apresentado ao público. Portanto, contará com 11 portugueses e será disputado pela primeira vez na Arábia Saudita, com 75% do percurso em Arábia. A 42ª edição da prova, apresentada ontem, marca a saída da América do Sul 11, anos depois daquele continente ter acolhido a mais mediática prova de todo o terreno. Ou seja, há muito tempo que não... Fita, tem a informação de onde é que sai para isso da cara? Ao todo serão 7.856 quilómetros, mais de 5 mil deles ao cronómetro, com 70% em deserto. Acho que não. Estão inscritos 11 portugueses, entre motas são 6, carros 3, SSVs 1 e caminhões 1. Paulo Gonçalves volta a ser o cabeça de cartaz da Armada Luz. Portíssimo, Paulo Gonçalves. O piloto de Sposende, segundo classificado em 2015, deixou a onda depois do Dakar deste ano, e agora com o Dorsal 8, faz equipa com o cunhado Joaquim Rodrigues Júnior, que terá o Dorsal 27. Mário Patrão também está no KTM, são vários, o Luz ao Germânico Sebastian Bühler é o 32, Fausto Mota, mais António Maio, enfim, são muitos, são 11 portugueses que irão marcar a presença, boa sorte, e começa só para o ano. Mas já sabendo, mais ou menos o percurso, não sei muito bem, mas eles saberem. E há muita areia. Não é assim, nada fácil. É muita areia, e são, é que assim, é daquelas competições que são heróis, né? Do jeito que eles andam, da forma em que é e que está, toda a envolvência e o desafio, é uma das competições mais emblemáticas do motor. E acho que será disputado no dia 14 de janeiro, entre o Adi Altao Serriano, são nomes diferentes, que eu não sei dizer. Nota ainda, para a estreia do espanhol Fernando Alonso, da Toyota, antigo bicampeão mundial de Fórmula 1, que também vai participar. Força nisso no Dakar, eu não percebo muito do Dakar, nem de ciclismo, não tem nada a ver, mas não consigo, não sou muito de acompanhar. É difícil acompanhar, não é? Em termos visíveis. Eu estou... Está sempre a andar e rápido. Não, não, eu estou procura, e não consigo você ouvir, por favor, ligue-nos e ajude-me. Eu estou procura qual será a cidade que vai arrancar o Dakar. Não sei. A procura aqui das notícias do Dakar e não encontro qual é a cidade que arranca o Dakar. Não é Paris-Dakar. Não, já foi Paris-Dakar, quando arrancou, teve Lisboa-Dakar, já arrancou daqui de Lisboa. Deixa eu ver se encontra. E daquelas coisas que eu não percebo, não percebo, não percebo. Mas, enfim, tentaremos aqui encontrar essa notícia. Desculpem a nossa ignorância. Olha o beijinho a Patrícia Martins a ver o programa. O Rui Quintas. E eu não consigo... Dizem que é o Peru, vai sair do Peru. Lima, é isso? Não, é perto do capital de Arábia Saudita, em Riad. Sai em Riad? Acho que sim. Aqui eu estou a ver agora aqui o mapa. Não, mas interessa assim tanto. Não sei. É assim tão... Não, não, ele termina em Lima, Rita. Em Lima, no Peru? E sai de Tacna, no Chile. Ah, aí é. Ok, está bem, depois sim. Dakar, Rali, no Peru. Portanto, é Peru. Ok, olha... No Peru, é Peru. Termina na cidade, na capital de Lima. Ok, Malta, desculpa a nossa ignorância, tá? Sim. Valeu. Valeu, valeu. Não termina... Não, a gente é... A Arábia Saudita... Não estou a perceber nada. Ok, Bruno, a França. Não, queriam saber qual é a cidade. Não, não, foi. Não, a Rita... Olha, não falando outra coisa que eu estou aqui a tentar perceber se é na América do Sul... Vai, não interessa. Vamos passar à frente. Ora, vamos falar então do Benfica, do Bruno Lange. O segundo consta, o Fernando Moraes tem informações Inside Infos, portanto, informações quase secretas, não é? Ele recebe de alguém do Benfica e tem novidades sobre o Bruno Lange. Sim. Será que fica? Será que vai? É. É para já? Bora? É. Não, é assim. Nós recebemos o programa Os Homens do Jogo andando na bola de alguém de dentro e alguém a sério, uma pessoa séria de dentro do Benfica e há uma questão... Ah, o seguinte... Ontem foi lançado um adepto, um ouvinte nosso, já não me lembro o nome, do senhor, muito simpático, esteve aqui e disse que o contrato estava em cima da mesa. O contrato já está em cima da mesa há três meses, há mais de três meses da renovação do Bruno Lange. Todos nós sabemos que o Loupar a cabeça do Luiz Filipe Vieira, a nível europeu, e ele é apaixonado pelo trabalho que o Jorge Jesus desenvolveu no Benfica, que é verdade que uma série de melhorias e de atitudes foram feitas no Benfica na chegada de Jorge Jesus e houve uma melhoria enorme em tudo aquilo que se refere à estrutura dos jogadores de futebol. E na cabeça do Luiz Filipe Vieira, o Bruno Lange é o seu treinador. Mas notícias dizem que esse contrato está em cima da mesa e depende de alguns fatores. ontem nós dissemos aqui, e eu brinquei com a situação, atenção, que o Benfica lançou um comunicado que para a semana renovaria o contrato do Bruno Lange, ok? Foi o Bruno França até que deu esta notícia e nós dissemos assim, estranho, porque para a semana que vem, porque o rumor de que o Jesus iria, que o Bruno Lange não renovaria e o Benfica lança esse comunicado. O que acontece é o seguinte, o Benfica joga na próxima quinta-feira, dia 27, às 20 horas, contra o Leipzig. O Benfica que está em último lugar no seu grupo com só três pontos, uma vitória. E aqui, nós estávamos a falar que existe uma série de situações. Se o Benfica não for nem apurado para a Liga Europa, está condicionado, primeiro, ao sucesso do Jesus no Brasil e na América do Sul e na Liga Libertadores, condicionada à permanência do Benfica numa competição europeia, já que nós sabemos que 95% ou até mais de probabilidade do Benfica não ir para as oitavas de final da Liga dos Campeões, ok? Todos de acordo, acho que todos benfiquistas estão de acordo sobre isso. Mas há uma possibilidade do Benfica para a Liga Europa. Mas até pode ser que o Benfica não vá para a Liga Europa. Se o Benfica não vença os próximos dois jogos ou sequer consegue um empate e uma vitória, o Benfica pode ficar fora até da Liga Europa. E não dá para o Benfica e o Benfica e o Benfica não, se ganhar nos dois jogos? Depende do resultado do jogo. Ou seja, o Benfica não depende mais de ser próprio. Eu duvido muito agora, particularmente, com muita tristeza, porque é uma equipa portuguesa numa competição europeia e a verdade é que, na minha opinião, o Benfica deveria passar para uma Liga dos Campeões. Mas já que não vai ter a possibilidade de ir para os 16 alvos da Liga Europa. Ou seja, mas vamos supor que nós estamos a dar essa notícia, os jornais aí no fim de semana dão a notícia e o Benfica se antecipa. E na quarta-feira chega, e na quarta-feira ou na quarta renova o contrato do Brunelage. Pode até renovar, mas com aquela clausa do Brunelage ou renovamos o seu contrato, mas se nós te mandarmos embora em janeiro ou antes disso, não pagamos os restantes anos de contrato e pagamos o seu ordenado até encontrar um clube que foi a 5ª vitória. Portanto, dizem que dentro da estrutura do Benfica, para o presidente seria o Jorge Jesus o próximo treinador, o próximo treinador, mas há uma facção enorme no Benfica que diz que é contra, não perdoam a saída do Jorge Jesus do Benfica como aconteceu dele ter saído do Benfica para o esporte e há muita gente contra a volta de Jorge Jesus. Mas será que o Jorge Jesus quereria vir para o Benfica? eu acho que quereria. É sério. Eu acho que quereria. Eu acho que quereria. Ele é muito amigo do Vieira. Se houvesse a estrutura assim, queremos o Jesus. Jesus é o nosso treinador, o Vieira convence tranquilamente o Jesus ao voltar para o Benfica. Tranquilamente. E vou dizer mais, Bruno. Eu acho que ele tem um projeto muito interessante porque o que ele está vivendo lá no Flamengo é o ápice da carne. Mas eu digo uma coisa, se ele ganhar tudo... Eu até vou abrir um parênteses aqui. Eu estou assistindo, eu não quero mencionar e nem ser antiético com um colega que está fazendo um comentário no canal TV que ele diz que o problema do Jorge Jesus do Brasil, as críticas... Ele tem um problema? É porque o Jorge Jesus é português e o brasileiro está criticando o Jesus pelo fato da nacionalidade portuguesa. Isso é completamente mentira. Mentira. Não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Não existe nenhum problema dos portugueses que chegam ao Brasil e pelo contrário são muito bem recebidos. O povo brasileiro é um povo que recebe qualquer outra nacionalidade com carinho, com amor, manifesta o sentimento, é cultural, é uma coisa que vem brasileira. E o que acontece das críticas ao Jesus lá no Brasil é o seguinte, se perceber e conseguir notar que existem alguns técnicos de futebol que nunca deixam o ambiente. Wanderlei Luxemburgo, Mano Menezes, eles ficam rodando de clubes e um dia está no Flamengo, outro dia está no Vasco, outro dia está no Atlético Mineiro, outro dia está no Cruzeiro e não tem essa questão de treinou o Benfica, não pode treinar o esporte. Lá eles treinam quem eles bem entenderem e eles têm um grupo de técnicos e com o trabalho que está sendo implantado do Jorge Jesus, toda a teoria e todo o know-how, vamos dizer assim, que esses medalhões têm está caindo por terra. Verdade. E o que mais impressiona é que o Jorge Jesus tem a mesma faixa etária, não é ninguém novo que implantou um sistema novo, é um experiente de futebol que resolveu organizar um clube que estava mal organizado. E mais, mesmo com os 62 anos, Jesus também se renova, ele se reinventa, ele se renova. E os que estão lá não se renovam. e aí vão ter que sair da zona de conforto. Se um senhor de 62 anos que não conhecia o futebol brasileiro veio para cá, foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, o que vocês estão fazendo aí há 20 anos? Pendurados aí. Esse é o maior problema das críticas ao Jesus. Ok, então... Não tem nada a ver com nacionalidade, mas agora... Mas é verdade, mas é uma ciumela de ver um treinador estrangeiro europeu fazer melhor do que eles estão a fazer, que isso é verdade. O Bruno está dizendo uma coisa que é mais pura verdade do que acontece no Brasil. E por isso mesmo, até que o Zé Ferreira dizia, não, pessoal, não, que o Laje fica, o Laje é um místere. Eu também quero... É assim, o que eu estou aqui a dizer, atenção, o Bruno falou alguma coisa, nós estamos aqui apenas numa informação que existe, o contrato do Laje está em cima da mesa, mas depende de uma série de fatores à volta desse contrato. E esses fatores nós já colocamos. É o sucesso do Jesus lá com o Flamengo, é o sucesso ou o insucesso do Bruno Laje. Não é do Bruno Laje, é do plantel da equipe do Benfica, na Liga dos Campos, exatamente, na Champions e na Liga Europa. Se o Benfica nem for para a Liga Europa, aí sim, esse contrato pode nem ser renovado, que eu acho que é uma bobagem. Eu acho que deve, na minha opinião, sim, deve renovar hoje o contrato com o Laje, dar estrutura para ele e mesmo que o Benfica não vá para a Liga Europa e que fique de fora, é reestruturar e começar a preparar a época de 2019, 2020 e 2021. Essa é a minha opinião, que é o que deveria, que eu acho que é a opinião da maioria dos Benficistas. Agora, que há essa situação, que dentro do seio do Benfica, na cabeça do Vieira, o Jesus é o próximo treinador, na estrutura, muita gente contra, a massa associativa é contra e o Vieira briga com essa situação interna, mas o contrato está em cima da mesa à espera de todos esses fatores. Isso são notícias de dentro do Benfica e informações de alguém que convive e vive o Benfica de Arena. Muito bem. Portanto, se vocês quiserem deixar a vossa opinião sobre o Bruno Laje, se ele fica, se não fica, se deverá vir o Jorge Jesus, liguem 219401019. 219401019. Liguem-nos e falem conosco acerca de tudo, não tem de ser só sobre o Benfica. E já temos alguém em linha, não é verdade? Rápido, um abraço ao Fábio Alves Mister. Olá, bom dia. Estamos a falar com quem? Olá, Marco. Marco, bom dia, Marco. Desde ontem, não é? Ah, sim. Acha que vai mesmo ficar. eu também acredito nisso. Ah, tenho certeza, ok. Certezas, certezas no futebol, nunca. para lá, para lá, diz lá que eles já têm, eles já têm inside-in todos. e vamos. Digamos. Ah, estou. Queremos começar já a mandar as nossas previsões, então Marco, diga. Sim? Não sei se podemos fazer isso, eu acho que não, Marco. mas vamos apontar. Amanhã nós vamos abrir aqui o nosso bolão, o fórum, para os palpites, mas eu vou apontar. Marco. Marco, então achas que o Jorge Jesus vai ajoelhar? Novamente. Vai? Vai? vai ouvir na Rádio Orbital, se faz favor, o relato aqui do Bruno França. E do? Pode sempre, pode sempre. Põe a fórum, assim consegue ver mais, normalmente dá para ouvir mais cedo, né? Eu só coloco 100 euros no teu cartão de crédito se tu ouvir quantos abraços a gente mandar durante o relato. E acertar o placar, né? Obviamente, né? Ok, Marco. Marco, diga só uma coisa, costuma ter previsões, tem visões, tem visões, assim... Mas, ô Marco, você, pronto, não sei qual é a ligação, mas sabes e deverias, acho que é o mundo do futebol ex, para quem, a gente que anda aqui já no futebol há alguns anos, sabe que no futebol nunca nada é certeza, não é? Nada nunca é certeza. Exatamente. Então, ele pode ficar até janeiro, pode, até pode ficar na próxima época, mas... Para a próxima época, vai ter que garantir a ligação. Tudo depende de uma série de coisas, viu, Marco? Não, não. Vamos lá, Marco, não foi isso. Só para... Bom que tenha... Não, porque eu disse que eu tenho uma informação de dentro do Benfica, mesmo de dentro do Sporting Boi Benfica, da estrutura do Benfica. Espera, espera. A informação que eu tenho é que há uma série de fatores, não está somente ligado ao sucesso ou insucesso do Brunelage na Liga Europa ou na Liga dos Campeões. Mas... não é. Ok. A ver, vamos. A ver, vamos. Muito obrigada, Marco. Obrigado, Marco. Está na cama ainda? Ok, já acordou? Manda um abraço ao Sr. Fernando. Está com o voz de cama? Pois foi. O Benficista Fernando. Muito obrigada, muito obrigada. Abraço. Beijinho. Abraço, Marco. Ora, já sabem, podem fazer como o Marco e liguem-nos. Podem falar sobre o nosso Flamengo, que agora já é nosso também. Olha, já temos alguém. Podem falar também sobre o Benfica, se acham que o Brunelage vai ficar, se não vai, se tem informações secretas. Para esta época. Para esta época, ele vai terminar o campeonato, do jeito que está embalado, onde fica, mas para renovar. Depende de uma série de coisas. Dentre elas, é um sucesso numa competição europeia. Já sabemos, o Fernando. Espera. o Benfica, vira a terra, abaixo, mas na competição nacional, Brino, é o resultado que manda. Sim, que manda. Olha, o nosso final. Ele chamou de Brino. Brino? Brino, Brino. Brino, quem é que está na linha? Bom dia. Tudo bom? Quem fala? José Relão. José Relão. Grande bem-haja. Bom dia. Então, força nisso. O que é que achas? Muito bom, José Relão. Muito bom. Muito bom. Foi um jogo difícil esse, muito duro, muito agressivo. E é muito competente. Exato, eu também acredito. Exato, eu também acredito. Renato, Renato Gaúcho. 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 trouxe hoje, ela não tem relação com o Jorge Jesus. É a renovação do Bruno Laje. Então, pode ser o Jorge Jesus, como pode ser outro técnico. Só que se sabe, José, é que o Vieira tem uma paixão pelo Jesus, é isso que nós colocamos, que, na estrutura do Benfica, se ele quisesse, tivesse o apoio, eu acho que poderia convencer. Agora, é que na estrutura do Benfica, a maioria é contra e a massa associativa é contra, portanto, ele já está enfraquecido, o Vieira, por uma série de situações, e seria mais uma. Mas, como eu digo no futebol, nada é impossível, eu já vi de tudo acontecer. Exatamente. Essa é a regra do meu futebol, o que hoje é verdade e a minha mentira. Exatamente, Zé. Ok. 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 Exatamente. Verdade, verdade. Por isso, acho que podemos confiar nele, de facto. É, mas eu tenho que interromper de volta. O Benfica não ganhou do Lyon, que está lá para baixo no campeonato francês. Estava em oitavo. O Benfica não ganhou do Lyon. O Vaillero, pois é, sim. O Benfica não ganhou. O Benfica não ganhou do Lyon. O Benfica não ganhou do Lyon. Faz sim, senhora. E faz-se dar a diferença. Muito obrigada pela sua opinião. Um grande abraço, obrigado. Porque deve ser jovem. Vamos torcer todos pelo Flamengo. Ok. Claro que sim. Diga, diga. Uhum. Eu sei qual é. Eu não... Santiago Bernabéu, eu sei quem é. Eu sei quem é. Será o Benfica? Mas sabe por que eu sei quem é? Porque eu fui fazer uma visita lá uns dois meses atrás. E no museu tem uma capa de jornal dizendo com quem fez. Mas eu vou deixar a Rita fazer a pesquisa. Tá bom? Eu vou fazer a pesquisa. Muito obrigado. Um grande abraço. Foi o Benfica. Foi o Benfica, sim, senhora. Obrigado, Marco. Muito obrigado. Não foi o Benfica. Tchau, tchau. Beijinho. Não era o Marco. É o Zé. Zé, Zé. Zé Ralão. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Muito obrigado. Estava aqui perdido. O que eu ia dizer? Pronto, tem a sua opinião. Eu pensava que ele me ia convidar a dar uma volta em um de velas. Ou um elogio. Olha, eu queria dizer rapidamente, Patrícia Matins, obrigado. Lígia Boventura aqui conosco também. Fábio Alves conosco. João Felício aqui também. O João Lagarto Felício aqui no nosso direto. Ok, obrigado. Obrigado pela vossa audiência. E o Zé Ferreira diz, eu empresto uma caneta para o Bruno lá, já sei lá. Assinado. Antes de atender o próximo telefonema, já está na linha o ouvinte. Eu quero só rapidamente falar da Vênis, porque a Vênis é uma marca com afirmação própria. Toda malta da bola usa a Vênis. E a Vênis é uma marca de vestuário streetwear. Você pode aceder shopvenis.com para homens, mulheres e crianças. A Vênis leva-te de uma forma discreta e sutil. Além das fronteiras, aceda shopvenis.com. Não tem gente na linha redinha. Que bom. Olá, bom dia. Olá, estamos a falar com quem? Bruno. Ah, olá. Ai, que bom. Que bom que alguém do Divelas nos liga. Então... Diga. 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 Ah, por quê? Então... Bota o nome. Achas. Pinto. Luís Pinto? Diga. Diga lá, Luís. Gatinho. 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 Gata mentiroso. Gatinho não tem nada, mano. Vocês conhecem? Só tem um sobrenome. Vocês não sabem que nem. Não. Luís. Luís. Gatinho. 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 Luís. Luís, não sabemos quem é. Luís. Sempre. Obrigadinho. Ah, tem? Que idade tem? Dão o Jess. Ah. Ah, ok. E neste momento, que idade tens? Muito bem. Eu vou tratar por tu então, porque é jovem. Não é? Claro. 50 jovem. Pois é. Ok? Não sei. Ah, ok. Estamos conversados? Estamos super conversados. Eu também quero ser... Gatinho. Oh, gatinho. Tu és de Odivelas? Gatinho do Sporting. Vamos lá. Exatamente. É um felim. Portanto, és do Sporting. És de Odivelas. O que é que me aconselhas a verem Odivelas? Uff. E muita coisa. Diga-me uma. Tudo. Gosto de ver tudo. Gosto de natureza. Oh, piscina. Olha, piscina é boa. Praia. Onde é que é para enfudir o Odivelas? O Odivelas? Olha, eu creio que eu quero ir. Muito obrigada. Mas não agora que está frio. Então conta-nos lá o que é que devemos... Não é a nossa, é a minha. Exatamente. Oh, Luís Gatinho. Oh, gatinho. Oh, gatinho. Oh, gatinho. Eu adoro Odivelas. Eu disse isso. Adoro ali. Adoro Odivelas. E o meu namorado também. Eu é que não. Exatamente. Mas agora já gosto. Liberador de Odivelas. Porque eu sempre disse que não gostei. Perdi a carteira. Pisei com o colo. Um colo que fez-me na cabeça. Portanto, eu... Tudo de Odivelas. Sim, eu... Não sei. Não sei. Está a sentir isso? O Luís Gatinho. O Luís Gatinho, diga uma coisa. O Jesus é... É estranho, né? Chamar o cara... O Luís Gatinho. O Luís Gatinho. Ele chamava gatinho. Chama só de Luís, senão vai pegar mal pra ter, mano. Oh, Luís. Oh, Luís. Olha, estou aqui o Rui Prata dizendo... Miau. Rui. Um abraço também ao Filipe Martins. O pessoal está aqui e vamos falando com o ouvinte. E vamos agradecendo o pessoal que está aqui no Facebook. Mas, oh Luís, diga uma coisa. Flamengo campeão? Ou não? Jesus campeão? Ou não? Muito pavão. Então... Então... Oh, Luís, estivemos muito próximos. Se o Brian Ruiz não deram aquele gol. Se não fosse aquele golinho, ele era campeão. E estaríamos tendo o Bruno de Carvalho ainda presidente do Sporting. E o Jesus, sucesso. Esse, se não fosse, aí já se vão mais de 30 anos, né? Sim. Eu não dou nada. Quantos anos? Ou foi na época de 2016 ou 2017? Mas o Sporting não ganhou um campeonato. Acho que é isso, é isso. Quanto tempo? Olha... Bom, não interessa. Vamos a frente na conversa. Eu festejei quando o Sporting foi campeão. Vamos a conversa. O Bruno, o Sporting foi campeão da Taça o ano passado. Foi em 2002? Não. 2001, 2001... Não estou, não. A palavra não foi, não. Estou mesmo. Estou a ver a Ribeira de Odivelas na internet. Porque eu lembro-me... Foi a primeira vez que eu sei à noite. Foi quando o Sporting foi campeão pela primeira vez. Porque foi em 2002. Em 1999-2000. Em 1999-2000. Que é a Rita Vila. Primeira vez. Que já não era há muito tempo. Já não era há 18 anos. Há 16. Há 16. Há 17. Em 2001-2002 com o Boloni treinador. Exatamente. Boloni. E Jardel. Mário Jardel. E João Pinto. E companhia. E na Figueira foi uma festa gigantesca. Porque há muitos Sportingistas na Figueira da Foz. E existe lá o Clube do Sporting. Tem das melhores sardinhas que eu uma vez comi. Portanto, vale a pena lá passar. É, de facto, o meu restaurante. E uma boa associação. E é do Sporting. Portanto, eu também consigo dar... Não é? E elogiar. Marco Aurélio que veio do São Paulo. Olha que engraçado. Não, vou falar do Marco Aurélio do Sporting. Ele quando veio... Ele jogou no São Paulo. Ele veio direto, não veio. Ah, ok. Olha, não... Não sabia. Muito bem. E eu posso fazer uma pergunta, já agora, ao Luís. Luís, estás a ligar-nos de onde? Estou a ligar-nos. Eu digo elas, mas estás a trabalhar, estás a descansar. Vai ser o que é que vais fazer. Pergunta. Trabalha com quem, Luís? Desculpa a pergunta. Com o Luís. É como nós. Eu gosto de pessoas, Luís. Eu gosto muito de pessoas, Luís. E há pessoas difíceis para lidar ou o quê? Há pessoas difíceis com que lidam diariamente. Muito, muito. Os lábios dentro? Bom, é um segredo. É um segredo. É um segredo. Eu já vi uma notícia que há uns tempos estava cheia de mosquitos e ratos, mas agora deve estar melhor, não é? É um segredo. Sim, sim, sim. Não, não. Já está melhor. Mas está bom. Grande abraço, Luís. Gatinho. Gatinho, gatinho. Gatinho, gatinho. Gatinho, gatinho. Eu não vou. Eu não vou tirar nada. Eu pesquiso na neta. Você já viu o que disseste? Não, mas é assim. O que disseste agora? Eu vi uma notícia no neto. Eu vi uma notícia no neto. Não é essa. A Ribeira de Caneças. A Ribeira de Caneças. A Ribeira de Ratos e... Não, já foi uma notícia de algum tempo. Calma. Por exemplo, foi em 2012. Oh, pai. Já foi há muito tempo. Ah, pronto. Mas olha, em 2012 as coisas estavam assim. Esgotos correm em céu aberto em Caneças. O problema afeta três bairros do Conselho de Ibel. A solução foi prometida há cinco anos, mas ainda não está à vista. Não. E pronto. Mas em princípio agora já está... Mas se tratando de ratos... Ah, pai, sim. A gente não conseguiu. Eu não sei se... Eu tenho tanto medo. Mas é assim. Há tantos ratos em Lisboa. Eu no outro dia... Eu já vos contei. Estava... Há umas hortas comunitárias ali na minha zona. Fica ali. Já viu? Já viu? Não me vou. É mentira. Olha a casa dele ali. Não. Eu sei que não. Mas os ratos aqui são gigantescos. Metem-me hoje. Fogo. São ratas eras, pronto. E no campo são mais pequenos. Não. Dizem que sim, que o convento máfra não está. Eu já li. Não está. Não está. Não está. Não está. Mentira. E depois tu olhas ali para eles, eles não têm olhos. São aqueles olhos. Cala-te. Cala-te. Oh, Fernando. Que nojo. Para. E se eles saem? Porque dizem que a qualquer momento aquilo vai explodir. E vai ser aquela ratazana toda por máfra. Não. Não é mentira. Eu sei que isso é mentira. Máfra é fixe. Eu gosto de máfra. É muito bonita para nós. Muito, muito. Muito bonita. Ora, muito bem. Querem ligar para nós? Ainda tem algum tempo. Nós temos o quê? Mais, cerca de 10 minutos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. 21, 940, 10, 19. 21, 940, 10, 19. Falem-nos do que há de melhor na vossa terra. Na nossa terra. Pode ser Lisboa. Pode ser Amadora. Pode ser Odivelas. Pode ser Odivelas. Pode ser uma data de localidades que agora aprendi que são cidades. Opa. Opa. Agora sim. Alô. Bom dia. Bom dia. Estamos a falar com quem? Olá Bruno. Bruno Santos. Olá. Já sei, já conheço. Ou tem como baixar um bocadinho só o rádio? Não? Não? Ah, então é o volume do Mãos Libres. Exatamente. Mas não faz mal. Vamos falar. Olha Bruno, só rapidamente só para dar um abraço ao Nuno Felipe Augusto que disse que o último treinador campeão pelo esporte foi o Augusto Inácio. Não, não foi. Bruno, não. Nuno foi em 2001, 2002. Foi com o Boloni treinador que era na altura. O Inácio foi em 99, 2000. Muito bom. Bom, Bruno. Hã? Lázaro Boloni. Lázaro Boloni. Lázaro Boloni. Exatamente. Ele é o homem do bloco. E ele foi buscar o... Bom, falamos depois de Jardel muitas vezes ali. Ele é que ia. Então, não é Jardel. Lázaro Boloni treinador. Mário Jardel. João Pinto que foi renegado no Benfica. Que agora saiu no Brasil. E é também alto. Agora é político. É esse Jardel. Isso depois falou político, afastado, enfim. Bruno Santos, bom dia. Então diga. O Flamengo vai ganhar? Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Nós também vamos ganhar. Mas quais são... Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Como assim, Bruno? Eu sei o que é isso. Bruno, como todos os benficistas, tem um trauma na vida. Bom, pelo... É verdade. Já disse na taça. Mas o Bruno, não acha que por ele já ter perdido essas finais, duas da Liga Europa, a taça de Portugal, o campeonato que estava a 11 pontos à frente do Porto e perde naquele golo do Liedson, tudo mais. Do Liedson ou não? Foi do Kevin? Kelvin não passa do Liedson. Exato, não é exato, não passa do Liedson. Acha que ele não aprendeu e que ele já não tem essa experiência e vai colocar tudo isso em prática nesse domingo, nesse sábado? Ele é um autodidata, caramba, ele aprende rápido. Não, não é exato. Eu sei, Bruno, mas ali só uma coisa, em relação ao avião, é porque ali no Brasil é uma coisa diferente do que nós estamos habitados aqui. Só para tu terem as ideias, se a equipe de jogadores fossem junto com alguma malta, que os jogadores já tinham bebido cerveja no avião, não tem noção do que é. Por isso é que lá tem que se dividir mesmo, senão é uma confusão. Até o piloto vai lá no meio da confusão. Sério? É sério. Mas não é essa euforia toda, Bruno, é uma euforia acima da média. Eu tenho um áudio aqui, é um vídeo, aliás, que chegou no meu Instagram de um amigo que estava no avião que não foi com a delegação. Eu depois vou colocar para vocês ouvirem o que se passou dentro desse avião. Ai, quero muito. Obrigado. 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 Obrigada. É uma opinião, mas pronto, são opiniões e todas são válidas, e o Bruno tem a dele, e muito bem analisada, porque é, não tentar mudar muito daquilo que é, mas eu acho que na questão só do avião, e aí são opiniões, e aí é uma loucura, é uma loucura, agora, Bruno, mesmo assim, com todo o respeito que eu tenho, e você sabe que tenho, eu brinco muito, mas tenho um respeito enormíssimo pela marca Benfica, pelos adeptos do Benfica, pela estrutura, pela massa associativa do Benfica, é uma coisa brutal, em termos de Europa, o Benfica está no topo, mas mesmo assim, não dá pra se comparar daquilo que se vê, e só quem vive o Brasil e a América do Sul, como nós, se vive, e consegue ter uma noção do que é essa, é uma coisa mesmo, uma loucura. É surreal, meu, é uma coisa que, em pensar, olha, Bruno, ontem só no Ninho do Urubu, que seriam mais de 10 mil pessoas, só, o Bruno deu uma notícia aqui, o França, que tinham quantas, Bruno, no aeroporto? No aeroporto, mais de 30 mil pessoas. Isso, mais de 30 mil, é uma coisa de loucos, entendeu? Pra você ter ideia, a equipa, os adeptos do Corinthians, quando o Corinthians foi campeão, em cima do Chelsea também, já não me lembro, Ana, agora, questão de uns 6, 7 anos atrás, 8, não sei, foi no Japão, aqui, não me lembro, foi no Japão, os adeptos do Corinthians lotaram o estádio. Eu quero muito ver isso. E tenta se concentrar. É, o... Vamos lá ver uma coisa. Não, é muito importante isso. Agora, a notícia aqui, não foi uma notícia, atenção, nós lançamos logo nisso o programa, não sei se vocês não estavam ouvindo ou não, eu tenho uma informação de dentro do Benfica, agora a hora é do Vale, o Vale que vale, mas é mesmo dentro da estrutura do Benfica, me chegou essa informação até o final do dia, de que a tal renovação, o Benfica ficar ou sair, estaria em uma conjuntura, também o Rio Vitória tem mais dois anos de contrato e sair, por aí também nós sabemos que isso não interfere em nada. Há uma conjuntura, a volta dessa renovação, dessa permanência do Bruno Laje, consoante às competições europeias, sucesso do Jesus, ao segmento do Benfica no Campeonato Português. Um abraço, Bruno. Um abraço, Bruno. E não é a renovação, a realidade é a continuidade do trabalho e o rompimento do contrato. Exatamente. Mas, enfim. Obrigada, Bruno. Obrigado. E até amanhã. Um abraço. Muito obrigada. Nós estamos a pouco tempo do fim, portanto já falta pouco. Eu vi uma história aqui de um amigo que estava num avião que foi. Bora, bora, bora. Que não se preferisse. No meu WhatsApp, para a gente ver aqui, a gente está vendo imagens aqui, o piloto do avião com a bandeira do Flamengo lá para fora e agora o som, o que aconteceu dentro do avião. Urubu? 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 Bom, isso está acontecendo num avião. Exatamente. E quem é que está dentro deste avião? É a travessão dos jornalistas? Não, esse foi o que o Jorge Jesus não permitiu. Exatamente. Ok, ok. Mas é malta de jornalistas? Não, é malta que faz parte da diretoria, adeptos, aqueles gajos lá da Slack. Todo mundo ali que viajava com oito. É, familiar. Sim, não é a mão para todos. Eles estão ali. É aquela festa, é aquela festa. Mas vai ser um grande jogo. São 81 familiares. Só dos jogadores. Só dos jogadores. Que tiveram que enfrentar um avião só para os familiares. Então, amanhã vamos fazer o bolão do Flamengo. O bolão do Flamengo. Ah, eu quero muito. O jogo contra o River Plate. Olha, o River Plate tem um treinador jovem, o Marcelo Galhardo. É bom, passou pelo Mônaco, já esteve aqui no Paris Saint-Germain. Nós vamos fazer a transmissão do jogo no sábado, às oito da noite. Já temos aqui conosco, nos apoiando o Mundo ao Quadrado. Sempre a cuidar da imagem da sua empresa. Um abraço ao Romeu. Você precisa de qualquer tipo de serviço de comunicação visual com o Mundo ao Quadrado. Desenharia gráfico, impressão digital, vinil autoculante, decoração de viaturas, decoração de montras, enfim, reclamos luminosos, sinalização de emergência, etc, etc. Nós temos a Garden for Men. Produtos barbers, produtos profissionais para barbers. Então, você que é barber, adquire os produtos da Garden for Men. Da Garden for Men. A Preval Fogo, segurança e higiene do trabalho e serviços de HACCP. E também a Cutelaria Lisbon, as carnes mais nobres de Lisboa. Então, o que a gente vai fazer amanhã? Vamos fazer um bolão. Eu garanto um chuletom nesse bolão e nós vamos tentar falar com a nossa colega Gilda, lá da Nova Câmbios, ver se a gente consegue fazer um sorteio de um cartão Just For You, uma guita já, para a pessoa poder gastar. Mas isso ainda não é oficial. Primeiro temos o salário com a empresa e vamos ver. Mas tem que acertar o quê? Tem que acertar no bolão do jogo. E dizer quantas vezes saiu Nova Câmbios durante a transmissão. Boa, boa, boa. Então, assim, acertei o bolão? Acertei. Mas a Nova Câmbios saiu quantas vezes? Uma, duas, três, três, vai ter que ouvir o relato. Exatamente, vai ter que ouvir o relato. Do início ao fim. Portanto, amanhã já daremos esta informação. Sabe que eu vou, eu mesmo se não consiga ouvir, que eu acho muito difícil mesmo voltar a trabalhar, eu vou ouvir o relato e eu sei que não posso ligar, mas vou estar mandando mensagens para vocês. Se quiser ligar, pode ligar. Não, então você pode, aqui você pode... A não ser que seja no intervalo. Não, 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 durante o jogo. Mas para a gente ouvir e conversar. Se você quiser, ir na pele. Mas vocês vão estar a fazer o relato? Não, não. Mas, ó, então prometo que ligam. Prometo que ligam. E vão estar a ouvir a Rádio Orbital. Portanto, já sabem. Sintonizem e hoje, no sábado, vamos ter em exclusivo o relato do jogo da Taça dos Libertadores, afinal. Grande final. Sabe que eu estou mais entusiasmada para ver este jogo do que o próximo do Benfica? Claro que sim. É. Claro. Você e todas as... Não. É normal, afinal, eu estou muito entusiasmada. Eu não estou torcendo para o Fábio. Como assim, Bruno? Não, eu estou torcendo para o Jorge Jesus. Ah, não. Eu torço para o Jorge Jesus. Eu não vou ser hipócrita. Não vou dizer que vou torcer para o Flamengo ou que não. Vou torcer para o Jorge Jesus. Mas eu acho que o Everglês ganha. Não. Ai, Bruno. Ontem estava a falar com o Vítico. A emoção de Jorge Jesus, mas a razão disso. Não tem. Eu... A razão disso que ganha o Jorge Jesus, ganha o Flamengo. Mas estava a falar aqui com o Benfica e disse que ele falou, não, estás a torcer para o rival? Ele falou, não, estou a torcer para um treinador português que vai fazer história no futebol brasileiro no Flamengo. Sabe por que eu vou torcer para o Jorge Jesus? Por que, Bruno? Por causa daquele gajo do Fox Sports que detonou o Jorge Jesus quando chegou. Aquilo me irritou de um jeito. O gajo ter falado aqui. O Jorge Jesus nem chegou, ele já estava detonando. Ganhou o quê? Campeonatinho e não sei o quê. Ele nunca botou o pé aqui para saber se é um campeonatinho ou não é. Mal informado. Mal informado. E aquele senhor me fez ficar irritado. E aí eu fiquei ao lado do Jorge Jesus porque eu senti que o Jorge Jesus foi injustiçado. Muito. E por isso que eu vou torcer. E sabe por que eu torço mais? Acompanhar o seu raciocínio. Todo mundo está falando mal do Jorge Jesus. Por causa do rico que eu detesto, Renato Gaúcho, do Valentim do Botafogo e de alguns outros que abram as suas mentes. Já? Muito bem. Então, até amanhã. E vamos fazer o placar do jogo do final do jogo. E obrigado por você que esteve conosco no Facebook. Obrigado. 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 Obrigado.